Fala pessoal, beleza? Aqui é Truth Demonstries. Pessoal, nesse vídeo hoje eu vou falar sobre a luta do World Championship que aconteceu entre o Mike Musumeci e o Gantumur Bayan Durin. Certo? Essa luta aconteceu falando de cinturão, uma luta de grappling. Cara, foi uma luta baixada acirrada. Assim, o Mick já era o favorito, conseguiu controlar a luta, mas ela aplicou uma chave de joelho. Uma leglock, hellhook, o Mike Lock, que ele chama. Cara, foi muito justo. Eu não sei como o outro cara conseguiu defender. O outro cara, ele é campeão mundial de samba, né? O samba, a luta agarrada. E, bom, ele conseguiu vencer. Fomos abaixando a cirrada. Eu vou botar aqui na descrição embaixo o link da luta. Certo? Eu tenho algumas fotos aqui pra vocês verem. Mas foi muito, muito pegado, fé. Mas, enfim, o Mike conseguiu a decorrer da luta e ganhou. E manteve o cinturão. Poderzão unânime, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeozinho rápido. Só pra trazer pra vocês esse resultado. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa o like também, muito importante. E me segue nas redes sociais. Tá aqui o Instagram. Facebook, tá tudo na descrição, certo? Tamo junto. Osss!